Na verdade, como minha mãe sempre trabalhou com moda, quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a me arrumar, comecei a interessar. Comecei com customização das peças, das minhas próprias roupas. E aí as minhas amigas gostavam de pegar as roupas delas e começar a customizar também. Quando acabou o colégio, eu tinha que escolher uma profissão. E eu gostava muito assim, ah, moda. Uma coisa muito assim, né. Aí eu digo, não, vou fazer. Comecei a comprar tecidos, ganhei uma máquina, as caseiras. Eu mesma modelava, cortava, fazia vestido para minhas amigas assim na praia, pra festa de semana. E aí fui, comecei a fazer uma medida. Aí resolvi fazer um estágio numa fábrica, que foi a experiência. Nessa parte mais de coleções de fábrica, mesmo de show de fábrica. Aí comecei, daí comecei com coleções. Comecei em 2010, minha primeira coleção de inverno. Aí vi que deu um resultado bom. Consegui clientes, meu produto já começou a ser aceito. Já vi que tinha bastante saída nas lojas e investi. E agora já estou na sétima coleção de verão. E agora estou lançando uma coleção de verão. Como muito, na verdade eu não tenho assim sempre um foco. Ah, vou me inspirar num tema específico. Eu procuro sempre pegar as tendências da próxima estação. De cor, de modelagem. E fazer um contexto mais próprio. Minha identidade da marca. Que é valorizar as formas da mulher. Valorizar, usar uma peça tipo de modelagem diferenciada. Caimento. Tecidos que modelam bem cor. Na verdade eu não saio muito pra rua. Fico mais dentro do ateliê. E eu vejo mais a resposta dos lojistas. Pedindo muita reposição. Assentando minha marca trabalhando. Fidelizando, né? De uma coleção pra outra. Procurando pra fazer showroom. Lojas que eu não entrei em contato. E vêm até mim querendo trabalhar comigo. Agora eu abri esse espaço. Faz um ano. O pessoal está vindo direto aqui. É um espaço que vai ser reservado. E eu já acho assim que a resposta é bem boa. Porque não é em shopping. Não é numa rua movimentada. E eles vêm até aqui pra querer ver o meu produto. E só tem o meu produto aqui que chama a atenção deles. Tem a loja da minha mãe. Mas é que eles não estão cientes, né? Que existe ela. Eles vêm atrás do meu produto. Isso eu vejo como um bom resultado. Eu fiz essa linha que eu chamo de linha Gold. E que eu fiz essa mistura de paetê com tule. Que tem bastante saída aqui. Esse tule na verdade fica transparente no corpo. E só fica essa parte da renda aparecendo. Então parece que tu vê uma tatuagem, sabe? E esse paetê também é um paetê conastano. E tá tendo bastante saída. É uma dela muito meio corpo. Ótimo! Aqui tá caderno… E aqui tá caderno!